Estarão com as bandeiras dos dois países para execução dos hinos nacionais E aí vem os jogadores titulares Fátima saudade de casa, né gente? Hino Nacional Brasileiro Executado no estado José Alvalade Seleções escaladas, definidas Você viu na passagem do hino, Rodrigo Hilbert Apresentador, ator Uma personalidade hoje no Brasil, presente lá na tribuna E são muitos Mas vamos então confirmar as escalações para você Camisas, calções e meiões verdes E o Brasil com o seu uniforme tradicional Camisas amarelas, calções azuis, meiões brancos Aí você vê o goleiro Dial Que vai ter essa responsabilidade hoje Joga no Clermont da França Ele tem 29 anos, tem sido convocado insistentemente, mas normalmente Autoriza Gustavo Correia Bola rolando, está valendo Desarmado no primeiro momento pelo Sabali Você vê que o Ismail Assar também vem na marcação O Vinicius tentou o drible e está no chão Bola em profundidade Dialou, Mané Botar na frente, tirou o Sabali Cruzamento para o Richardson, corta a zaga A bola voltou, experimentou o Bruno A bola subiu e saiu E o jogo vai se concentrando com o Vinicius do lado Júnior 11, primeiro tempo Lucas Paquetá Essa não deu para você, Dial Brasil 1 19, foi no Porto Vai lá, Luiz Richardson recebeu É agora, Richardson Porque por mais que ele seja, que bola aliás do Malcom para o Richardson Seja né Eric, um jogador de Copa do Mundo, um jogador que disse a 9 é minha, tem personalidade Centro avante, que veste a 9 Trabalha como terceiro zagueiro E porque além de dois zagueiros construtores O Bruno Guimarães é muito técnico Verdade, Eric Ismail Assar Cruzamento Subiu, Dialou Tocou de cabeça Sobre o gol Aliás, o Jardim que foi para o América do México É um grande time do futebol Me atrevo a dizer do futebol mundial Pelo poder financeiro que tem, pelo poder econômico mesmo E o América do México contrata o técnico Aquela pedalada, Vinicius Outro drible Vai para o fundo Marcado em cima, acaba desarmado pelo Patecis E é pênalti, ele marcou pênalti O árbitro de Portugal aponta pênalti O Patecis está ali reclamando O Vini já se levantou Jogadores do Senegal reclamam da marcação do pênalti Tanto o Patecis, que joga na Espanha, joga no Raio Valecano Vamos ver de novo Anulado o pênalti, Luiz E Ismail Assar na direita, tome cruzamento Chega cortando a zaga Militão, vai voltar no Diallo, batendo o Braque A boa, Bruno Guimarães Devolução para o Malco Vai chegar Limpou Que lance Cruzamento Vai rechar Na direita, Jacobs tentou fazer o cruzamento Vai subindo O Cis Voltou Joeliton Que pancada Do Diallo Gol Do Senegal E pegou Bonito para estufar a rede brasileira Sem chances para o Ederson Tudo igual 22 do primeiro tempo Temos um amistoso Um desafio Contra uma seleção pronta Que essa seleção senegaliza Um para o Brasil Um para o Senegal Essa não deu para você, Ederson E aí, Ricardinho Está empatado o jogo O primeiro Lucas Paquetá Fez o gol do jogo Olha a cobrança Vai subindo Militão Por um tris Ele não toca na bola Mas por um tris mesmo Os dois cumprem O Vinicius Dialou Ajeitou Para o Jacobs E o chute do PGG foi para fora Vinicius Passe errado Dialou Arrumou para o Esmarassar Bateu para o Zado Defendeu o Ederson Se passa o Mané Ia ficar sem goleiro Pela frente Vai para cima da marcação Colibali agora Pressionando o Vinicius A bola ficou Por dentro Já caiu o Bruno Paquetá já está irritado O Bruno segue no chão O Colibali vai ali Usando a braçadeira De capitão da seleção A área Paquetá vai para a bola Tome cruzamento E a volta do mal 4 pelo meio Fica mais difícil de jogar Porque está muito fechada A seleção do Senegal Portanto o livre Ele pode resolver o jogo Individualmente Ismail Assar Recebeu na direita Dada pela Pia E aí Bruno Guimarães Lucas Paquetá Devolução do Bruno Falta no Paquetá O Patricis também Bravo de novo No pênalti Ele tinha até razão E agora vai ter cartão Amarelo Dessa vez você não tem razão não Patricis É o primeiro cartão Amarelo do jogo O Júnior posicionado Os Danilo vai para a bola Diretaça Espalva o goleiro Pegou firme Virando o jogo Até para o Sabali Aí Ismail Assar Vai para a jogada De cruzamento Ederson foi lá Trouxe bem por dentro Rolou Boa bola para o Danilo Longe do gol É o Danilo Não está dando a alternativa De fazer Mané pedindo Tocou para o Mané Mané faz o passe Na ponta direita Ismail Assar Para o Diallo Gol Do Senegal O toque adiantado Mas aí o Marquinhos Toca nela E com isso Com esse toque Volta do lado esquerdo Dialou Tocou no Mané Bateu o Mané Que golaço Gol De Senegal Que espetáculo de gol É um craque o Sadio Mané Não é por acaso Que ele tem esse sucesso todo De 209 jogos pelo Liverpool 120 gols É isso mesmo 209 jogos e 120 Já cobrado E agora Marquinhos Tentou pegar de pé esquerdo Gol Do Pavor Com a braçadeira De capitão Rony tentou parar Na frente Para ele Para o Vini Aí o Rony tocou Voltou no Rony Vai Rony Capricha Tempo no campo de ataque Jacobes fez a cobrança de falta Que bola perigosa Colibaria para trás Danilo Mané vai lá Para fazer a cobrança de falta E a bola do Mané Vem fechada Chegou o Militão Para tirar dali Vamos ver o que vai fazer O Alex Telles Tentou o levantamento Para o Rony Alto demais Dilma Aí o Coiate Agora claro Com isso tudo O tempo corre A bola não anda E Senegal Ficar mais próximo De conquistar uma vitória Maiúscula Para a sua história Mas o Brasil Não conseguiu Caio e Ricardinho Sair Aí sai jogando Bruno Guimarães Já sofre a falta E olha Camisa número 15 O dia tá Jogadores brasileiros Vem até o Ederson Isso não precisa Tá gente Seleção brasileira Tem um compromisso Histórico Inclusive Com a disciplina Ah A falta pode ter sido forte Pode ter sido violenta Os 48 Vamos a 51 Marquinhos tentou Boa bola por dentro Bateu Pedro Pro gol Espalma o goleiro Vai sair na cara do gol Jackson Driblou Caiu E é pênalti Para Senegal Tá marcado Pênalti Para a seleção Senegalesa Desordenado Na classificação Para a Copa Mané Partiu para a bola Gol Gol De Senegal Segundo De Mané Quarto Da seleção Senegalesa A campeã Africana Impõe uma derrota Dolorida Para a seleção Brasileira Desde o 7 A 1 Do Mineirão Que o Brasil Não tomava